Torcedor gremista, já estou falando da pesquisa interativa. Torcedor gremista é para mim, fale para mim, Pedro. Vamos ver, tá. Você gostaria que Tite treinasse o Grêmio em 2025, sim ou não? Não. Não. Está aí a primeira resposta, tá? Então, olha aqui, não esqueça, a pesquisa interativa está à sua disposição. Polêmico, hein, Leandro? Não. Tite foi demitido do Flamengo, para quem se ligou agora, tá? Deu para ele lá no Flamengo, foi muito mal no Flamengo, tá? E agora ele está à disposição no mercado. Ele ganhava no Flamengo 1 milhão e 800. Eu acho que o Grêmio não pode sequer pagar 1 milhão para um treinador, quanto mais 1 milhão e 800. E acho que se o Renato sair, o Grêmio pode trazer um treinador de 300 mil. Vou dar uma ideia, o Carpine, que ontem deu uma demonstração que sabe fazer um time de futebol. Verdade, Pedro, verdade. Um time muito inferior, o Internacional, ele arrumou uma complicação, por mim, eu não vou te contar. Tu traz ele por 300 mil, e esse 1 milhão e 200 em relação ao salário que ganha o Renato, sabe o que tu faz? Tu contrata três bons jogadores de 400 mil e reforça teu time. Essa história de arrumou uma incomodação e perder não me pega, Pedro. Como assim? Não entendi, Pedro. Arrumou uma incomodação para o Inter, tomou três o Inter, perdeu o jogo. Não sei aquela frase, César, jogou com o Munga, perdeu o jogo sempre. Tá, mas tu queria que o Vitória fosse campeão brasileiro, isso. Eu não queria que o Vitória, eu só queria que o Vitória tivesse empatado no Beira-Rio para conter o avanço internacional da tabela. O Pedro, com a sua lucidez, como sempre, tem toda a razão, tem toda a razão. O Vitória chegou a ser o último colocado, todo mundo dava como rebaixado. Aí o Carpini ganha, perde, ganha, perde, tá bem, enfim, não tem dinheiro e ele tá fazendo porra. Que beleza, então. Deixa o Carpini no Vitória. Ele não tá gostando, o pessoal não tá gostando dele por causa dessa tua análise aí? Eu não tô dizendo que ele tem que ser o técnico do Grêmio, não é disso. Eu tô dizendo que ele é um bom treinador, pra mim é óbvio que ele é um bom treinador. O Grêmio precisa, Pedro, falando muito sério aqui, respondendo a interativa. Tem que parar de ficar correndo atrás do rabo. O Grêmio ficou pra trás, em todos os aspectos. Mas o que o Tite tem a ver com correr atrás do rabo? O Grêmio não pode estar baseado no trabalho de um treinador. Esse é o conceito que eu defendo. Então, eu vou mais adiante. Eu quero lembrar, eu era guri, rapaz, quando surgiram os mandarins no Internacional. Não faz tempo. E o técnico, faz tempo, foi em 1979, eu tinha 29 anos. 69, é. 69, eu tinha 19 anos. E eu estava nascendo, já não era tão, eu estava nascendo. Então, eu quero te dizer o seguinte, como foi que os mandarins fizeram futebol no Internacional, terminaram com aqueles sete anos ganhos pelo Grêmio, tá? E formaram um novo Internacional que acabaria, dois, três anos depois, sendo bicampeão brasileiro. Ou tri, porque ainda tinham a base daquele time ali na frente. Eles fizeram o seguinte, contratam um técnico gaúcho, tá? E diz para ele o seguinte, estamos te dando a maior oportunidade da tua vida, treinarás no Internacional. Nome do técnico, Doutor Menezes. Sexta-feira, terminado o treino, uma reunião dos mandarins com o Doutor Menezes. Doutor, por favor, qual é a escalação que tu vai botar? Aí eu vou botar fulano, fulano, fulano. Segura aí, de o Ibsen, ou o Ivo Correia Pires, ou o Paulo Portanova, ou o Cláudio Cabral, algum deles dizia isso, tá? Por que que tu vai botar o fulano e não o Beltrano? E aí o Doutor explicava. E os convencia ou não. Porque treinador de futebol no Brasil, primeiro, tem um salário monstruoso, sabe? Um milhão e meio não existe, não tem como, não tem como segurar. É uma irresponsabilidade quem paga isso. Mas é o mercado, né, Pedro? Não. Eu acho alto também, mas é o mercado. Se tu não pagar, tu não consegue os melhores profissionais. Não, não consegue um de 300. Não, tudo bem, eu tô dizendo que os profissionais... O Carpini vem trabalhar no Grêmio por 300 mil. Mas, Pedro, é uma discussão pra mim. Só um pouquinho. Não pode pagar um milhão pelo cara, que é uma fortuna, é um troço incalculável. O maior CEO do Brasil deve ganhar 300. E o treinador de futebol ganha um milhão e, às vezes, vai fazer um monte de cagada também. Mais prêmio. Mais prêmio. Mais prêmio, tá? Então, faz o seguinte, 300, tá? E nós vamos conversar sobre a escalação do time. Vamos falar sobre contratação, vamos sentar aqui na mesa, vamos pegar um profissional de futebol, um Pelaipe da vida, pode ser outro, mas eu tô dando Pelaipe porque o Pelaipe é um exemplo muito bem sucedido dentro do Grêmio, certo? E aí, tu faz o seguinte, tu faz uma massa crítica. Não deixa na mão de um cara só fazer aquela bobagem que o Renato fez no Maracanã contra o Fluminense, que tirou o Grêmio da Libertadores. Pedro, mas a ideia, a estrutura que tem executivo de futebol, que tem um coordenador, que tem um gerente, o objetivo é esse. Mas o treinador manda sozinho. É o que o Inter tá fazendo agora com o Roger. O Inter deu uma estrutura. O Roger descende sozinho. Tá, mas o Inter deu uma estrutura de vestiário com o D'Alessandro. Tá bem? O grande problema. Mas se o Roger for fazer uma bobagem muito grande, tá? Tu tem que dizer, o Roger não dá. Por exemplo, se o Roger insistir com o Alário, tá? Tem que dizer pro Roger, vem cá, Roger, vem aqui na minha sala um pouquinho. Não bota mais esse cara aqui, ele não tá jogando lá. Mas hoje o Inter tem lá, o D'Alessandro não pode fazer isso. Sabe o que aconteceu no Flamengo ontem? Não fazem, cara. Sabe o que aconteceu no Flamengo? Aconteceu o que eu acredito. A torcida tirou ele? Não. O Flamengo sabe que não existe nenhum treinador maior do que ele. O Tite é o melhor treinador do Brasil? Alguém discute que o Tite é o melhor brasileiro? Eu acho que é, pelo menos. Ele é o melhor treinador brasileiro. Não, ele é o melhor disparado. Tá? Ou disparado, tá? O Tite deu resultado no Flamengo? Não deu. Nós podemos discutir se tá certo, se não tá. O fato é que o Flamengo nunca ficou constrangido de tirar o Tite. Não, o Flamengo não se constrangiu em tirar nenhum treinador. Ele tira todos. Mas eu não quero entrar na... Eu não quero... Só o conceito. O Palmeiras mantém, treinador. O que eu tô falando, eu tô falando do conceito. O Grêmio conseguiu transformar o Renato maior do que o Grêmio. E não... Eu não aceito isso. O Grêmio é maior do que qualquer treinador. O Grêmio é maior do que qualquer jogador. O Grêmio é maior do que qualquer figura. O Grêmio conseguiu transformar. O Grêmio hoje tá rachado. Existe uma... Hoje eu conversei com um amigo meu de manhã. Sabe por que que o... Sabe por que que ele não quer a demissão do Renato? Sim. E a contratação do Tite? Por ideologia partidária. Porque o Tite é esquerda, o Renato é direita. Eu digo, gente, vamos parar com essa onda. Cara, bom... Pelo amor de Deus. Nem é o caso da gente entrar nisso em abrigação, mas... Pelo amor de Deus. Tite nunca disse que foi esquerda, direita. Não, mas eu tô dizendo assim, pelo amor de Deus. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar hoje por um Grêmio que se comande. O Grêmio precisa adotar um projeto no início do ano que vem que comande. Não pode ser baseado num treinador, como foi com o Renato por 15 anos. Não pode ser baseado no Tite que vai chegar aqui. O Tite chega e traz todo o time dele e monta a sua comissão técnica. Não, eu quero que o Grêmio comande. Quando o Grêmio trouxe o Renato... No Inter, no Grêmio, na seleção... O Flamengo afundou, na seleção foi um pavor. Não. Pavor foi o Diniz. Mas teve duas copas, não ganhou? Ah, mas assim, tu pega lá... Então o Tele Santana não é treinador. Em 2010 o Brasil foi eliminado e não foi mal. O Brasil teve duas copas. Ganhou treinador. Tele... Tele, então não é treinador. Não, também não foi bom treinador. É, não. Também não. Não. Só um pouquinho, né, garra? O Tele Santana não foi um gigantesco treinador. Não, mas foi no São Paulo. No São Paulo. Ah, mas a seleção, ele perdeu a Copa de 82, perdeu a Copa de 86, mas... Então esse negócio... Mas não é porque perder que é o pior. O melhor treinador do Brasil é o treinador que ganha. Tá, então é o treinador do Diniz, então, que é campeão da América. Não, o treinador, o melhor treinador do Diniz hoje é o Dorival. Não, mas é que o campeão da América, que é o campeonato mais difícil, é o Diniz. Então ele é o melhor treinador do Brasil. É que ninguém ganha o tempo inteiro, Guerrinho. Acho que essa é a questão. Os caras ganham e perdem. Exatamente. Entendi. É o que eu acho. Não, o que eu acho é que... Ele é o melhor treinador disparado do Brasil, mas não ganha. Como é que é? Guerrinho, eu acho que um treinador não pode, não pode, como é que eu vou dizer, ter o... Não é a última palavra. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até o infinito. É que o Tite não ganha, porque o Tite ficou na seleção brasileira, onde só tem um campeonato a cada quatro anos. Sim. Certo? Aí ele foi pro Flamengo. No Flamengo tem as coisas particulares lá, enfim. Até azar no Flamengo. Foi mal, foi mal. Foi mal no Flamengo. Esse programa não é sobre o Flamengo. O Flamengo vai arrumar o treinador dele e vai se virar. Porque ninguém lá fica discutindo o novo treinador do Inter, do Grêmio, lá no Rio de Janeiro, quando tem isso aí. Então é o problema do Flamengo. Nós estamos falando por causa do Tite do Grêmio, que é um link meio óbvio das coisas, né? Mas enfim. Ah, ele tem menos competições pra jogar, né? No Flamengo ele teve... Ele chegou no ano passado no meio, né? Aí tinha o Brasileirão que não tinha mais o que fazer. Ganhou o Carioca bem. Aí ele ganhou o Carioca... Por que ele ganhou o Carioca bem? É, bem... É. Ele nunca encantou, né, Guerra? A real que não teve encantamento, né? Aquele time do primeiro semestre trouxenta as lesões. Eu até vou te dizer mais o que aconteceu com ele, tá? Ele foi fritado. É. No momento que ele brigou com o Gabigol, ele assinou o testamento. Ele assinou o testamento. Porque jogador de futebol, eu vou dizer de novo, quem manda no vestiário é jogador de futebol. Se dois tirarem o pé, acabou. Tu vai vender sorvete. E aí foi o que aconteceu. Quer dizer, um machuca aqui, um machuca ali, e o outro não quer jogar. E aí vai sendo fritado. Eu acho que muita gente... É que quando o técnico é fritado, a culpa é da direção. Porque quem manda no vestiário é o clube. Quem comanda o vestiário, quem tem de comandar o vestiário é o clube. E aí tu preenche o vestiário, como o Inter fez agora preenchendo o vestiário. Acho que o Inter retomou o clube. O Inter... Não é que o Inter tenha retomado o clube. O Inter estava esvaziado em seu vestiário. O Inter tinha uma figura que comandava todo o vestiário e ele ocupava quatro ou cinco funções. O Inter contratou, desde a saída do Magrão, um vice de futebol com uma voz ativa. Porque o Bisol é um cara de posição, é um cara que ele se posiciona. Não é aquela ideia do dirigente político, que é uma figura decorativa. O Inter contratou um... O que eles chamam de diretor técnico, mas é um coordenador técnico, que é o D'Alessandro. Ele mesmo disse na entrevista de sexta-feira, da questão do coordenador. O Inter contratou um executivo. O Inter contratou três pessoas para votar no vestiário. Então, assim... E tem mais aí a inclusão do paixão e tal. E o Inter agora veio a notícia no domingo, acho que foi o Simon que trouxe... Não, mas perdeu seis que voltaram com o Codepro. Não, não. Não estou falando de auxiliar técnico. Mas antes do Codepro... Eu acho que todo técnico tem que ter sua comissão, porque hoje a comissão técnica e o trabalho no futebol é multidisciplinar. Como a gente disse ontem naquela questão mental do psicólogo. É mental, é físico, é tática e é técnico. Tem que estar com todas essas valências muito bem abastecidas. A questão toda é que quando um clube perde o comando do vestiário, o jogador se rebela, o jogador está de mimimi, tem jogador no Inter que está esmerilhando e há 45 dias não conseguia dar dois passos. Por quê? Porque está faltando gente no vestiário para olhar. Vem cá, Pedro. O que está havendo contigo? Ah, mas ele está puxando demais nos treinos. Chega lá no técnico e diz, cara, o teu treino, ele está puxando demais, tu está exigindo demais. Dá uma controlada com o Gabigol. A colega do Codepro não via isso? Mas o Codepro era ele e o Magrão? Não, ele é a comissão técnica. Há 45 dias o Inter também estava mais próximo, uma parada obrigatória. Se o Roger chegasse a 45 dias, ele perderia. Não, eu não escutaria um dia. Não sei se ele perderia, mas talvez demorasse mais tempo para colocar o time nos trilhos. É que ninguém, assim, podia ter alguma coisa errada na preparação física, no processo inteiro, né? As coisas são meio que interligadas, né? O cara trouxe uma fã cheia de gente. Mas ao mesmo tempo, Pedro, qualquer treinador do Planeta Terra, quando para um mês, o time não volta jogando. É difícil. Isso não existe. Deixa a gente só entrar num detalhe. Aliás, o Tite caiu porque teve 475 lesões. Tem lesões e tal. Mas aí tem que ter o cara, tem que ter um vestiário presente para chegar e encostar no jogador, fazer essa interface que muitas vezes o técnico não fala com o jogador. A gente acha que os caras conversam. Não é todo o técnico que está no vestiário conversando com o jogador. Tem uns que se recolhem na sua sala e parece que tem que pedir marcar a hora. Não, não, mas aí a direção do clube deixa. Pois é, mas então... Ele tem que ver, estabelecer a conduta do clube como tal que os mandarins faziam. O Fábio Koff e o Cacalo fizeram muito tempo. Mas o Cacalo vivia dentro do vestiário. Ele dormia dentro do vestiário. Ele às 6 da manhã estava o Cacalo lá, a outra da noite estava lá. A questão e do Magrão. E do Magrão. Então assim, a questão toda é que quando um técnico perde o vestiário é porque não houve ali alguém que detectasse sinais que aproximasse esses dois mundos. Me parece que o processo de fritura do Tite passa muito por isso também. O Guerrinho observa a questão do Gabigol. Então tu tem que ter a direção para estar intermediando isso. Foi o que o Fernando Carvalho fez em 2008 na questão do Tite com o do Alessandro. Lembra? O que ficou insustentável ali o Tite não. Assim para mim não serve. O que é que eu sei? Vamos lá. Eu vou pegar uma lesão só. Eu vou pegar duas lesões. Duas lesões. É o mesmo Flamengo que só tem duas lesões para tirar. Pedro e Cebolinha. Pedro e Cebolinha. O Tite... Ele passaria para o Penharol. O Pedro ia fazer um gol contra o Penharol. E depois o Michael chega... O Pedro não fez dois jogos sem fazer gol no futebol. O Michael e o Luiz Araújo também. Ele ia fazer um gol. Sim. Um gol. O Flamengo estava classificado ou ia para os pênaltis. É. Certo? É outra história. Aí passa para a semifinal. Não é demitido. Não é demitido. Não. É verdade. Ele está na semifinal. Quando o Pedro estava fazendo gol, a torcida do Flamengo estava batendo no Gabigol. Não, não. E não protegendo o Gabigol. A eliminação, digamos, a demissão do Tite, a eliminação do Penharol na Libertadores... Não. Não, não. Mas é só a soma de tudo que vinha pegando o Tite. Se ele viesse bem em todas as competições e fosse eliminado... Mas ele está na semifinal da Copa do Brasil e ainda tem chance. O Flamengo... O Flamengo é ser campeão. Tem uma questão de soberba do Flamengo, instituição, que eu acho que é dessa direção do Flamengo. Que é uma história assim. É condenado ao êxito. Não pode perder instância nenhuma. Não importa a desculpa. Se estiver com lesões... Recente, né, Diogo? Recente. O Flamengo ficou bastante tempo perdendo. É, estou dizendo dessa gestão. Porque assim, nenhum técnico serve para o Flamengo. Não serve para o estrangeiro, brasileiro, alto, magro, gordo, magro, careca, cabeludo. Nenhum serve. Se ganhar, não serve. O Dorival ganhou e não serviu. Não puder trabalhar no Flamengo. Não puder. Aliás, essas incompetências aí, Léo. Vocês viram o jogo do Flamengo ontem? Abraça a minha tese. Vocês viram o jogo do Flamengo ontem? Não, eu estava transando ontem. Tu não acertar que tu vai perder alguma vez na vida. Flamengo, atleta, panaense, parando três pontos. Claro que não. A gente tem melhor coisa para fazer. O time do Tite não jogava nada. Aí o cara muda toda a opinião. O fato é que o time do Tite no Campeonato Brasileiro não jogou nada. Nada. Ele está classificado em todos os campeonatos. Mas é que não adianta, Diogo, tu chegar... Uma coisa é o Grêmio... Sim, mas por que ele não jogou nada? Ele repetiu o time? Não, ele teve 400 razões. Os melhores jogadores. O que tu acha que acontece com o qualquer time do mundo que perde os quatro melhores jogadores? Então tu precisa... Certo. Diga... Sabe por que que o Flamengo se enrolou? O Flamengo não foi nem primeiro no seu grupo da Libertadores. É. Ele não foi pro Bolívar. Não tem cabimento. Claro, uma campanha toda defeituosa. Uma campanha ruim. Ele tinha um grupo enorme para lidar com as três competições. Começou a se lesionar... Não, não, também. Se lesionou oito, ele tem mais trinta para botar. Ele botou um time de guri aqui contra o Grêmio que deu um chocolate. Mas nem todo jogador vai chegar e vai jogar direitinho. Depende de trezentas... É que sabe o que acontece. Não, a gente sabe das dificuldades. Pedro, qual é o melhor time deste milênio? É o Flamengo do Jorge Jesus. É o Flamengo do Jorge Jesus. Sabe quanto tempo vai ter um time igual ao do Flamengo? Não, não. Não vai ter e não machucou ninguém. Uns trinta e nove anos, mais ou menos. E o Jorge Jesus fez algo que é uma lição para todo mundo. O Jorge Jesus chegou em julho. Teve uma dificuldade no iniciozinho. Perdeu para o Bahia. Tomou aquela lapada do Emelec. Botou o Rafinha na ponta direita. Viu que voltou a reorganizar o time. Ele tem ali oito ou nove meses mágicos. E ele sentiu que a curva dele começou a descer. O que ele fez? Tchau, tchau. Tchau, Befica me chamou. É, cara, com o salário de R$ 6 milhões de reais por mês. Mas cara, mas ele estava com a vida... É, mas R$ 6 milhões de reais por mês e a vida melhor ainda mais. Aí ele volta no Imelec, ele sai por cima. Começa a comprar ilhas, né? Mas ele sai por cima. Qual é a imagem que a gente tem do Jesus? Não, claro, óbvio. Tu bota o Jorge Jesus com essas 75 lesões, já era o Jorge Jesus. Não, ele vai ter problema porque ele repetiu o time, ele não teve lesão, tudo isso é verdade. Agora o Tite, lesionou oito jogadores, sim. Os melhores, sim. Mas ainda sobra muita qualidade. Mas Pedro... Mas para três competições... Não, mas Pedro, mas ele estava... Pedro, aí o que é que está? É que assim, ó... Sobra para ganhar, tá? Foi apertado o Penharol e o Flamengo, tá? Foi apertado. Foi apertado. Claro. Foi apertado. Não foi uma coisa assim... Foi apertado. Foi apertado. Foi apertado no detalhe. Exatamente. Beleza. E isso é Copa. Todo mundo está falando assim, é, mas tem a Copa. A Copa é traiçoeira. Lembrar o Penharol que ele é pentacampeão da Libertadores América. Entendeu? Ele não é o Melgar. Ele é o tchaca-tchaca na butchaca. Ele é o Penharol. Respeito ao Penharol. O...